Oiê, amigues! Voltei! O vídeo de hoje é uma série também que vai rolar aqui. Já teve um vídeo de tendências de 2017 que vão continuar em 2018. Se você não viu, vale super a pena conferir esse vídeo. Lá eu falei das macro tendências, fiz um apanhado entre modelagens, texturas e peças que vão estar mais em alta e que vão continuar em 2018. Agora eu resolvi fazer uns vídeos mais específicos. Vocês perguntaram muito sobre modelagens específicas de peças. Então hoje eu vim falar das saias que vão ser tendência em 2018. Tá certo? Algumas vão continuar, outras são novidades. Então bora comigo conferir esse vídeo? Bora lá! Bom, primeiro eu vou começar falando de uma peça que já tem um tempão que ela surgiu, né? Eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz foi em 2016, foi um vídeo de tendências de verão que eu falei das saias de botões frontais. E elas vieram sim pra ficar. Vai ser possível vocês encontrarem tanto na coleção de inverno quanto na próxima coleção de verão. Então essa peça vai continuar e vai bombar em vários comprimentos, texturas e estampas. Então pode se julgar aí sem medo que essa modelagem eu acho ela super democrática. Inclusive se você não viu aqui no canal, já tem um vídeo aqui falando dos modelos de saias, das modelagens que mais valorizam cada tipo de corpo. Então se você não viu esse vídeo, vale a pena conferir. Lá eu falei de todas as vantagens e de como a modelagem, a né, que é a modelagem desse modelinho de saia, como ela valoriza qualquer tipo de corpo. Então se você não viu, vale a pena conferir. Uma variação também que vai ser uma novidade aí de 2018, desse modelinho de saia de botões frontais, vai ser a saia de zíper frontal. Vai ser possível encontrar muito elas já na coleção de inverno, ela vai vir muito forte no vinil, no couro e no suede. Mas ela também promete se estender para o verão no jeans. Então fica a dica. Saias com babados e amarrações. Gente, os babados estiveram super em alta esse verão e eles vão continuar no inverno, bem como as amarrações. Então esse é um modelinho já da coleção de inverno, ela já vem naquela estampa que é tendência desse inverno, que é a príncipe de Gales. Então esse xadrez, esse estilo, esse modelinho de saia vai estar super em alta no ano todo de 2018. Então vocês também vão conseguir depois encontrar em vários modelos, vários estilos, nesse tipo de transpassado. Um modelo de saia parel, um modelo de saia envelope, elas vão continuar super em alta. Elas tiveram em alta no verão, elas vão continuar no inverno e vão voltar. Então você vai conseguir usar essas modelagens, essa tendência, se você gosta, o ano inteiro. E os babados vocês vão encontrar em vários tipos, né gente? Esse daqui é um babado transversal, mas vai ter aquele babado na barra, que teve super em alta no verão. Eles vão continuar em 2018. Então se você encontrar alguma dessas peças aí nas promos da vida, que tiver doido, pode investir porque ela vai continuar. Tá certo? Agora vamos falar de saia jeans. As saias jeans. O jeans, no geral, tá super em alta, né? Acho que só nos anos 90 que o jeans esteve tão em alta como ele tá agora. E o modelo trend aí de 2018 vai ser esse modelinho mais reto, com barra assimétrica. Então é aquele modelinho de jeans no comprimento mais médio, com barra assimétrica, e que ela é retinha. Ela não faz nenhum ar e também não é lápis. Essa vai ser a saia das fashionistas. Agora, vocês também vão encontrar a saia jeans no botão frontal, também na saia midi. A saia midi jeans, tanto o modelo rodado e a vazia, vai estar super em alta, quanto esses modelos assim, ó, mais lápis. É uma saia midi, lápis no jeans. Vai estar super em alta e dá pra criar looks bem bacanas, super estilosos, porque o jeans tem essa característica, né? Mais descolada, mais moderninha. Então, fica a dica. Eu falei da saia midi, é claro que ela não podia estar de fora. A saia midi é um modelo de saia muito, que bombou muito em 2017. Ela vai continuar em 2018. Nessas modelagens e estampas vão voltar no próximo verão. Então, não precisa ter medo, pode investir aí sem medo. Essa que eu tô usando, ela já é da coleção de inverno. Ela é no xadrez Vichy e ela é uma saia lápis midi. Então, pode investir aí se você gosta, pode investir sem medo. E também, olha, nessa textura que eu já vou falar, vou entrar em texturas, mas olha, uma saia midi numa textura aí que você consegue usar nos looks de inverno. Então, a saia midi vai continuar super em alta em 2018. Se você gosta desse comprimento, pode gostar. Se você tem aquele medinho porque você acha que te achata, aqui no canal já tem um vídeo bem bacana com dicas muito interessantes de como você escolher o comprimento certo pra você, a modelagem e também dicas de como combinar blusa, sapato, pra você conseguir, né, eliminar esse efeito aí de achatamento visual e você conseguir, sim, usar a saia midi, que eu acho muito digna. Então, como eu já entrei aqui, né, na textura, claro que eu não podia deixar de citar as saias com transparência. Elas bombaram em 2017. Vocês vão conseguir encontrar elas nas coleções de 2018, tanto na coleção de inverno quanto na coleção de verão. Vocês vão ver elas muito com aplicações, inclusive com aplicações de pérolas, que a pérola tá super em alta no verão e ela vai bombar no inverno. Ela vai voltar muito forte no inverno, inclusive em aplicações de peças de transparência, que eu acho bem bacana, que é um mix bem interessante. Na pérola, que tem esse apelo mais clássico, né, com a transparência, que tem esse apelo mais sexy. Então, vai ficar um mix bem bacana. Além da transparência, uma outra textura que vai tá super em alta esse inverno, nas saias vão ser o couro, os metalizados e o vinil. O vinil vai tá bombando em 2018. Vai ser possível encontrar muito vinil nas lojas. E também o veludo. Tanto o veludo liso, quanto o veludo molhado, quanto o veludo cotele, que é uma novidade desse inverno. E também o suede, que já vinha em alta e vai continuar nesse inverno também. Bom, gente, então essas são as tendências em saias pra 2018. Tá? Fica ligadinho aqui no canal, porque ainda vai ter vídeo de modelos de calças tendências pra 2018. Vai ter também de vestidos, de blusos. Então, fica ligadinho aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me conta aqui nos comentários se você gosta de saia, se você usa muito saia no seu dia a dia, assim como eu, porque eu amo saia. Me conta todinho aí nos comentários, que eu vou amar saber, tá certo? E, é claro, não esquece de dar aquela manozinha pra nega. Curte aí o vídeo de eu saber se vocês gostaram. E trazer mais vídeos nesse estilo, né? Não fazer aquele vídeo grandão, fazer vídeos apanhados. Me deixa aí nos comentários o que vocês gostam. Se vocês gostam daquela cartilha de tendências ou de vídeos assim, mais compactos. Me deixe todinho aqui nos comentários, que eu vou amar saber, tá certo? É só isso por hoje, gente. Beijão. Tchau, tchau.